Paz mental é um comportamento que pode ser aprendido. Paz mental é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Paz mental é um hábito que pode ser cultivado. E como é que você pode aprender, desenvolver, cultivar paz mental? A paz mental envolve diversos fatores. No vídeo anterior, eu expliquei como pensam as pessoas que são muito ansiosas. E eu apresentei uma lista de sete características do pensamento e da ação dos ansiosos. E por causa disso, a pessoa vive num círculo vicioso. Que é essa forma de pensar, causa ansiedade, que causa um reforço ainda maior no seu modo de pensar e assim por diante. Nesse vídeo, eu vou seguir o caminho oposto. Vai ser um espelho. Eu vou apresentar sete pontos, sete princípios que você, conhecendo e aplicando, você poderá reprogramar seu cérebro para a paz mental. Então perceba que não são sete truques, sete técnicas. São sete formas de pensar e agir. Se você compreender e integrar realmente na sua própria maneira de pensar e agir, você vai estar cultivando paz mental de uma forma bastante profunda. Não é necessariamente fácil e rápido aprender isso. Requer tempo e um esforço bem direcionado. Mas é possível, desde que você realmente se dedique a isso. Então, como reprogramar o cérebro para a paz mental? Quais são as sete regras da paz mental? Muitos reconhecem que a ansiedade excessiva os prejudica. Mas, ao mesmo tempo, acreditam que precisam se preocupar. Mas acontece que a preocupação não tem nenhum poder mágico. E também, você não precisa escolher entre ser um ansioso crônico ou ser um irresponsável despreocupado. Como se houvesse apenas essas duas alternativas. Não, existe uma terceira alternativa. É possível ser responsável sem ser um preocupado crônico. E, aliás, a pessoa que consegue ser responsável sem ser um preocupado crônico, acaba sendo, no verdadeiro sentido da palavra, bem mais responsável do que o preocupado, o ansioso crônico. Entenda que a preocupação pode ser útil, sim. Não estou falando que você nunca deve se preocupar e tal, tal. Mas, embora a preocupação possa ser útil, nem toda preocupação é útil. Uma preocupação é produtiva quando foca naquilo que está no seu poder de ação, no aqui e agora. A preocupação é produtiva quando move você a fazer algo proveitoso em relação a um problema real. E uma preocupação é improdutiva quando é uma especulação sem fim. E se acontecer isso? E se mês que vem não sei o quê? E se o ano que vem não sei o quê? E você nem sabe, é apenas uma especulação. E, às vezes, é uma especulação em cima de uma especulação em cima de uma outra especulação. E uma preocupação também é improdutiva quando é uma obsessão com aquilo que está fora do nosso poder de controle. Então, digamos que uma pessoa trabalha em uma empresa que é uma filial de uma multinacional. E está correndo um boato de que a empresa vai fechar a unidade aqui no Brasil. Isso é preocupante. E está no seu poder de controle determinar se a filial vai ser fechada ou não? Não, não está. Vai ser ruim? Sim. É certeza? Você não sabe? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que você pode fazer nesse caso? Você pode tomar uma série de medidas, para caso fechar totalmente e você ficar desempregado, você poder lidar com a situação do desemprego e poder controlar isso mais rápido possível. E está no seu poder de controle? Agora, se a empresa vai fechar ou não, não está no seu poder de controle. Então, essa é a preocupação útil. Focar o que está no seu poder de controle e mover você a fazer algo de realmente produtivo em relação ao problema real. E não ficar especulando ou ficar obcecado com aquilo que você não pode controlar. Princípio 2. Aceita a realidade e comprometa-se com a mudança. A ansiedade crônica é um protesto inútil contra a realidade, com as suas possibilidades e com as suas probabilidades. Ah, eu queria que as possibilidades fossem outras, eu queria que as probabilidades fossem outras, mas não são. São essas. Porém, aceitar a realidade, embora seja muito importante, não significa considerá-la boa ou justa. Você não precisa, não, é bom, não tem problema nenhum, está ótimo. Não, é ruim, sim. E aceitar a realidade também não significa resignar-se. Ó a vida, ó o azar, não vai dar certo, é sempre assim. Não, não é isso. A senhora da realidade inclui reconhecer os seus limites e que você não pode ser, fazer e ter tudo, ao mesmo tempo em que você foca aquele que está dentro do seu poder de ação. Você não pode ser, fazer e ter tudo porque nós somos seres humanos. Nenhum de nós pode ser, fazer e ter tudo. E mesmo aquilo que nós podemos ser, fazer e ter, muda de acordo com as circunstâncias e com passagem do tempo. Mas você tem algum poder de ação. Mesmo que seja, na pior das hipóteses, no mínimo, no mínimo, determinar como que você vai reagir àquilo daqui em diante. Então, são dois aspectos. Aceitar a realidade e comprometer-se com a mudança. Então, se você aceita a realidade, mas não se compromete com a mudança, daquilo que você pode mudar, você vai ficar depressivo. Agora, se você se compromete com a mudança, mas você não aceita a realidade, aquilo que você fala do seu poder de controle, você vai ficar muito ansioso, porque você vai tentar controlar aquilo que você não pode. Você vai desperdiçar tempo e energia. Então, nós temos que ter os dois. Aceitar a realidade atual e nos comprometermos com a mudança. Princípio 3. Conteste a preocupação. O ansioso, constantemente, faz previsões do futuro. Tira conclusões sobre pessoas e acontecimentos, imagina catástrofes e assim por diante, sem nunca questionar essas hipóteses. Quando a pessoa, em vez disso, analisa os próprios pensamentos e começa a pensar de forma mais ponderada, isso causa uma mudança na forma como ela sente e age em seus resultados. O ser humano não reage apenas ao ambiente. Ele reage também, e principalmente, à sua memória e à sua imaginação. Só que tanto a memória, quanto principalmente a imaginação, podem ser retrupadas. Isso perturba o nosso emocional. Então, é necessário contestar. Não é porque eu imaginei algo que isso vai acontecer dessa forma, e que vai ser tão terrível assim, e tudo mais. Então, imaginação é imaginação, não é realidade. Então, nós temos que contestar a nós próprios. Princípio 4. Foque à ameaça mais profunda. É interessante observar que ninguém se preocupa igualmente com tudo. Nós sempre nos preocupamos mais com tópicos do que com outros. Independentemente da importância daquele tópico, e independentemente da probabilidade daquilo de fato acontecer. Então, uma pessoa pode se preocupar muito com algo pouco importante, e não se preocupar com algo bem mais importante. Uma pessoa pode se preocupar muito com algo que é pouco provável, e não se preocupar com algo que é mais provável do que aquilo. Por que isso acontece? Porque a preocupação crônica se relaciona com as suas crenças nucleares, profundas, a respeito de si mesmo, das pessoas e da vida. Então, o que você pensa de você? O que você pensa das pessoas, de grupos de pessoas, de pessoas específicas? E o que você pensa da vida? Então, por exemplo, Uma pessoa que acredita que não merece ser amada vai ter um tipo de ansiedade ou de preocupação, talvez mais relacionada com assuntos sociais, amizades, relacionamentos e assim por diante. Já uma pessoa que se vê como incompetente, como incapaz, vai ter outros tipos de preocupações, talvez relacionadas com trabalhos, finanças e assim por diante. Então, por isso que uma pessoa que se vê como competente, por exemplo, mas que acredita que não merece ser amada, tem dúvidas sobre isso, talvez vai se preocupar muito com questões de relacionamento, e vai se preocupar pouco com questões profissionais, de trabalho, dinheiro, e assim por diante. O inverso também vai acontecer. Então, em vez de você focar tanto na sua ansiedade específica, talvez dar uns passos para trás e analisar essas crenças suas profundas a respeito de si mesmo, das pessoas e da vida. Princípio 5 Transforme em revezes, em oportunidades A preocupação crônica é uma tentativa de estar sempre super preparado e super vigilante para prevenir acontecimentos ruins que você acredita que serão uma catástrofe total caso ocorra. Porém, nós podemos aprender várias formas de lidar com esses eventos, de modo a sobreviver e prosseguir, e até mesmo ficarmos melhores, transformar isso em algo bom. Então, nós não temos tanto com o que nos preocupar. Assim, em certa ocasião, eu atendi um professor que estava preocupado porque ele ia fazer uma operação e a renda dele, no tempo de afastamento, ia ficar menor durante alguns meses ou talvez um ano e como que a família dele ia ficar e tudo mais. Aí eu arrasou com ele. Olha, você ensina seus filhos a serem econômicos, a serem prudentes e assim por diante, a superar os problemas, não ensina? Sim. Mas eles nunca passaram uma dificuldade, não é mesmo? Não, nunca passaram. Então, como é que eles podem praticar isso, esses ensinamentos que você deu? Seria como tentar ensinar uma pessoa a andar de bicicleta, mas sem a pessoa nunca andar de bicicleta, apenas com palavras. É impossível aprender a andar de bicicleta apenas com palavras. Você tem que ter a experiência de subir numa bicicleta e andar com ela para você realmente aprender a andar de bicicleta. E, da mesma forma, os seus filhos precisam de experiências para colocar em prática esses conceitos, esses valores que são tão importantes. Assim, essa situação que você vai passar durante um certo período, talvez um ano, seis meses, não lembro agora, com uma renda bem menor, vai ser uma oportunidade muito importante, uma oportunidade de ouro para você ensinar, tanto em teoria quanto na prática, os seus filhos a terem atitudes que vão ser muito importantes para eles como seres humanos e como profissionais. Então, ele percebeu que esse revés que ele ia sofrer, na verdade, podia ser uma grande oportunidade. E, dessa forma, ele conseguiu estabilizar emocionalmente. não foi fácil, obviamente, mas, pelo menos, em vez de ser uma catástrofe total, foi uma oportunidade de aprendizado e de desenvolvimento. princípio 6. Quanto mais fortes elas ficam, quanto mais fortes elas ficam, mais vezes abafaias e por diante. É mais produtivo aprender a vivenciá-las de uma forma ponderada e utilizá-las em seu próprio favor. Então, digamos, por exemplo, que uma pessoa trabalha em um determinado local e recebeu uma oferta de trabalho em outra empresa. A pessoa está considerando, parece que é uma boa proposta e tudo mais. só que ela está com medo, está ansiosa. Isso é algo ruim? Olha, essa ansiedade, esse medo, essa tristeza, seja qual for esse sentimento que a pessoa está experimentando, são um indicador. Olha, tem algo aqui que você tem que observar. Ah, o que é? Lembre-se que a emoção é semelhante àqueles sinais que existem no carro. Está tendo um toque no carro? O que é isso? Ah, é o toque de trocar o óleo, de colocar o cinto, seja o que for. É uma informação. Então, veja qual é a informação que está sendo apontada com essa emoção e analise isso. Então, você está usando as emoções em vez de se preocupar com elas. E princípio 7, administre o tempo. Um dos fatores da ansiedade crônica é sentir-se em constante estado de urgência. Tudo é urgente. É necessidade de saber tudo imediatamente. Não, eu não posso esperar para saber, eu tenho que saber já. Para desenvolver paz mental, é necessário aprender a desativar o alarme de urgência. Parar de achar que tudo é igualmente urgente, igualmente importante. E otimizar o presente, o aqui e agora. E focar no poder de ação. E para tanto, é necessário saber administrar o tempo. E se você prestar atenção, você vai observar que todos os pontos anteriores envolvem a administração do tempo, de uma forma ou de outra. Cada um desses 7 tópicos será tema de pelo menos um vídeo, em que eu vou aprofundar bem mais o assunto. Além disso, eu vou fazer vídeos aplicando todos esses 7 pontos em 5 áreas. interações sociais, relacionamentos, saúde, finanças, e trabalho. Que são 5 áreas que as pessoas sentem muita ansiedade. Algumas mais em uma, outras pessoas mais em outra. Mas são áreas que realmente evocam fortes emoções, fortes sentimentos para várias pessoas. Conforme eu disse, não é simplesmente aprender intelectualmente sobre essas 7 regras das pessoas que têm paz mental. É necessário você assimilar isso na sua forma de pensar e agir. Então, eu sugiro que você anote apenas os 7 pontos principais, não toda a explicação. Que você leia isso todos os dias, experimente passar uma semana se esforçando para pensar e agir de acordo com essas 7 regras. da paz mental. E depois você escreve aqui o resultado. Você perceberá alguma diferença, grande ou pequena, mas perceberá. E se você cultivar essa diferença, continuar desenvolvendo ela, ela vai se tornar o seu novo padrão de pensamento e de ação. E assim você vai cultivar uma paz mental. Não vai ser perfeito, não vai ser fácil, rápido, mas é possível desenvolver paz mental. Porque paz mental, lembre-se, é um comportamento que pode ser aprendido, é uma habilidade que pode ser desenvolvida, é um hábito que pode ser cultivado. Meu nome é Hermosso Luiz, seja bem-vindo ao canal Pense e Aja. Se você apreciou esse vídeo, dê joinha, inscreva-se, acione o sininho e comente, nem que seja apenas um ok. Tem outros vídeos aqui para você acompanhar, caso você queira. e considerando tudo isso que eu disse, lembre-se, pense e aja.